Aqui agora, o Jornal Verdade, que mostra pela TV a vida como ela é. População do Jiqui está alarmada. Sou alarmada, Renata? É um assalto. Com licença, é um assalto. Com licença, é um assalto. Chau! Os bandidos assaltaram em uma noite, seis residências. Veja a matéria. Estamos aqui no conjunto de Jiqui, mais precisamente na rua Ipanema. Rua Santana de Ipanema, como os senhores podem observar. O negócio é o seguinte, o que está acontecendo aqui é a mais pura realidade do natalense. Falta de segurança. Marginais deitam e rolam e ninguém toma uma providência sequer. Ou seja, uma operação arrastão, uma fórmula de como tirar esses bandidos de circulação. Numa noite só, bateram recorde nessa rua. Seis casas ou um pouquinho mais foram assaltadas. Um negócio fora de série. E nós vamos conversar agora com seus moradores, saber o que eles temos a dizer. Vamos aqui. Boa tarde. Qual o nome do senhor? Aurino. Saurino, sua casa foi arrombada já? Foi, foi. Já três vezes roubaram. Entraram duas vezes aí e derraram uma bicicleta aí da área. E quando amanhece o dia, amanheceu o dia que a senhora viu que sua casa tinha sido arrombada. O que a senhora pensou, hein? Puxa vida. O pior, não é? Por último, levaram até roupa. Não podem ver nada, nem roupa no varal que estão passando a mão. Não tem coisa nos muros aí, estão levando tudo. Já abriu a janela aí, carregando a televisão. Aí a minha filha gritou. E eu. Aí eles correram. Dois. Um o pé, ói. E o outro um pé pequeno. Não tem policiamento aqui? Não temos policiamento. Se a gente tivesse, não aconteceria isso. Portanto, a gente queria pedir às autoridades competentes que providenciassem, dão uma proteção a mais a gente. Porque nós necessitamos de tranquilidade. Queremos que a tranquilidade do Jiqui volte a reinar. É uma desmoralização. Seis casas ou mais arrombadas dentro de um conjunto, certo? Sendo solicitado viatura, como eu solicitei ontem à noite, certo? Prometido pelo sargento, que eu não recordo o nome. Vim e até hoje não pisou aqui. H, menor mora aí. Aqui. Agora.